Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Queria lembrar vocês que para comentar esse ou qualquer episódio, basta escrever um e-mail para laura.lauraperucchi.com ou me mandar uma mensagem no Instagram, laura__perucchi. O episódio de hoje vai girar em torno de um tema bem polêmico, que desagrada muitos turistas brasileiros e eu acabei descobrindo que desagrada outros turistas também, que são as gorjetas ou as tips, como são chamadas aqui. Eu sei que muita gente acha um absurdo porque eu já gasto muito dinheiro nessa cidade, não sou eu que tenho que pagar o salário dessas pessoas ou o dólar está muito caro para eu dar gorjeta ou até mesmo não faz parte da minha cultura. A verdade, meus amigos, é uma só. Você está visitando a cidade, então você é que deve se adaptar às regras do local que está visitando. E aqui é regra, o cliente paga gorjeta. E, para ser bem sincera, eu entendo a indignação das pessoas. Eu mesma já fui super contra esse sistema de gorjetas quando eu vim morar em Nova York. Porém, mesmo sendo contra, eu jamais deixei de pagar gorjeta. E o fato é que o sistema aqui funciona assim. Não importa muito se a gente acha certo ou errado, provavelmente os americanos também não concordam com vários aspectos da nossa cultura. E quando você está na casa de alguém, você se adapta à rotina daquela casa, certo? E só por não ser uma legislação propriamente dita, muita gente bate o pé e diz que não vai pagar. E nesses quase seis anos criando conteúdo sobre Nova York, eu já vi muitos tipos de desculpas. Ah, eu recebo em real. Ah, eu estou com orçamento apertado. Ah, mas não é lei. Ah, mas eu não fui bem atendido. Para ser bem honesta, tem poucas coisas que me fazem ferver tanto sangue como ver um turista reclamar de gorjeta. E eu queria propor uma reflexão diferente aqui. Por mais que você não tenha todo o dinheiro do mundo, lembre-se do quão privilegiado você é por poder fazer uma viagem para Nova York, uma das cidades mais caras do mundo. Muita gente vai passar a vida só sonhando em vir para cá. E como a gente não resolve nada no grito, né, gente? E sim no argumento. Eu queria falar de um dado super interessante. Em setembro desse ano, a revista Time, que é uma das revistas mais importantes aqui nos Estados Unidos, trouxe uma matéria de capa sobre o título Low Wages, Sexual Harassment and Unreelable Tips. This is Life in America's Booming Service Industry. Numa tradução livre seria Salários baixos, assédio sexual e gorjetas com as quais não se dá para contar. Essa é a vida no setor de serviços em expansão da América. A revista ainda fala A expansão econômica de uma década foi um benefício para os que estão no topo da escala econômica, mas deixou milhões de trabalhadores para trás, principalmente os 4,4 milhões de trabalhadores que dependem de gorjetas para ganhar a vida. E dois terços desses 4,4 milhões são mulheres. Mesmo quando os salários aumentaram, ainda que lentamente, em outros setores da economia, o salário mínimo para garçonetes e outros trabalhadores com gorjeta não se elevou desde 1991, e a gente está em 2019. De fato, existe um salário mínimo federal totalmente separado para quem vive de gorjeta. Varia de acordo com o Estado, e em 36 estados dos Estados Unidos, esse salário mínimo está abaixo de 5 dólares por hora. Legalmente, os empregadores devem fazer a diferença, devem completar essa diferença, quando as gorjetas não completam o salário mínimo. Mas alguns restaurantes não fazem isso, e a lei raramente é aplicada. Passada essa introdução aí, cheia de ótimos argumentos, que já deveria fazer quem não concorda com isso mudar de ideia, eu queria dizer que hoje eu não estou sozinha. Eu acho que melhor do que todos os argumentos que eu já usei na minha vida para convencer as pessoas sobre as gorjetas, seria trazer uma pessoa para conversar a respeito. E a minha convidada de hoje é a minha querida amiga mineira, Carol Borges. Antes de mais nada, Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura, eu que agradeço o convite. E muito obrigada por topar participar desse podcast. Espero que a gente continue viva depois de gravar, né? Tomara que ninguém para a gente na rua e fale, eu não vou dar gorjeta, mas... É, já pensou? Que antes da gente criticar algo, ou a gente ter raiva de algo puramente, assim, de graça, a gente tem que tentar entender aquilo, né? Então, vamos tentar fazer isso, né? Vamos ver o que vai dar. Se a gente mudar a cabeça de uma pessoa, já vai ter valido. Já está ótimo. Né? Carol, tu está aqui há quantos anos? Tem quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Então, a Carol está aqui há quatro anos e meio, e ela hoje, ela tem um trabalho formal, de segunda a sexta, mas ela trabalhou como garçonete por... Quatro anos e meio. Ah, é porque... Exato. É, porque, na verdade, foi assim, eu cheguei aqui em abril de 2015, e em maio eu já estava trabalhando no restaurante. Sem ter atendido uma mesa antes na minha vida. O que foi muito engraçado, porque quando eu cheguei para a entrevista, entrevista, assim, né? Fui lá conversar, já tinham me falado dessa vaga, e eles me perguntaram, ah, o que você sabe fazer? Aí eu falei, ah, qualquer coisa, sirvo mesa, posso trabalhar no caixa, de hostess, o que você precisar, eu faço. E em dois dias eu já estava trabalhando. Geralmente, eles colocam um treinamento maior, mas em dois dias eu estava no shift deles. Tu tinha uma rotina de trabalho de mais dias, hoje tu tem um trabalho, digo, formal de segunda a sexta, e aos sábados tu ainda vai lá como uma renda extra, né? Isso. Eu tive o restaurante como a minha renda fixa por quatro anos, então eu dependia 100% dele. Hoje em dia eu trabalho como analista de compras, uma construtora de segunda a sexta, mas aos sábados eu continuo. Eu sabia que a Carol teria bastante coisa para compartilhar a respeito, e só para dar os créditos aqui, que quem teve essa ideia foi o Tiago, ele ficou por muito tempo falando, não, você tem que chamar a Carol, e eu falei, será, mas será? Será que a Carol vai topar? Será? E ela topou, fiquei muito feliz. E a gente até já trocou umas figurinhas outro dia, que a gente estava no aniversário da filha de uma amiga e tal, e ela tem muita coisa para falar. Estava me falando que hoje tu vai trabalhar aos sábados, e tu está super leve, super de bem com a vida, super feliz. Pode falar um pouquinho sobre isso e por que isso mudou? Igual a gente falou, eu só vou aos sábados, é a minha renda extra. Então, para mim, se o restaurante está cheio, se o restaurante está vazio, continua mais ou menos a mesma coisa, porque é o meu extra. Há seis meses atrás era diferente, eu dependia 100% dessa renda, então, se o restaurante estava super vazio, era um dia que eu saía de lá super para baixo. Os dias que estavam cheios, e muita gente não deixava gorjeta, para mim era pior ainda, porque, além de não estar fazendo o dinheiro, tinha aquele sentimento assim, poxa, eu atendi a pessoa super bem, e o por que ela não me deixou a gorjeta? Em casos de turistas, muitas vezes a gente entende, tem gente que, às vezes, realmente não sabe. Eu acho que se dá o benefício de, tipo assim, ah, se eu não sei, tudo bem, mas quando tu sabe e escolhe fazer isso, tu escolheu viajar para aquele lugar, então, a gente tem que se adaptar às regras do lugar que a gente está visitando, e aqui funciona, assim. Eu queria que tu contasse para a gente, assim, algumas histórias. Carol não trabalha em um restaurante super turístico, né? E quando ela me falou que, sim, muita gente não deixava gorjeta de várias partes do mundo, eu confesso que eu fiquei surpresa, bem surpresa. Então, eu queria que tu falasse algumas histórias para a gente, o que já aconteceu, assim, que te marcou muito. O restaurante que eu trabalho, ele é muito famoso entre os espanhóis. Julho, agosto, tem dia que você acha que está na Espanha. O serviço de gorjeta deles é igual no Brasil. Pelo que me parece, é, tipo, 10%, que já é incluso... Não tenho certeza, tá, gente? Mas não é igual aqui. Quando eu fui, pelo menos, não tinha gorjeta. Não tem, né? Não, Paris também não tem. Acho que a Europa não tem. Na Europa, é Irlanda. A gente tem, ó, vai francês. Muitos italianos, realmente, não deixam. Não posso generalizar, óbvio, mas se você fizer uma estatística, a maioria não vai deixar. Quando a mesa, eu vejo que são turistas, eu adiciono o mínimo, que é 18%, mas no início eu não podia adicionar. Então, tinha muitas vezes que eu tentava explicar nas mesas. Olha, a gorjeta não está adicionada. O mínimo é 18%. Às vezes eu até deixava as opções pra eles, que é o que vem numa conta comum. E já teve uma vez uma mesa de espanhol, que eu falei, olha, a gorjeta não está adicionada. E o homem falou, olha, mas não vou deixar, eu não preciso deixar. E igual a gente tá explicando aqui, eu tive que dar toda uma explicação pra ele, olha, mas o meu salário, eu dependo disso. O valor que eu ganho aqui, sem a gorjeta, ele é irrisório. Então, não teria como pagar o meu aluguel, a minha comida, o meu subway, se eu não tiver esse dinheiro. E olha, eu expliquei de sério, devo ter explicado por quase uns 10 minutos aquela conversa, sabe? Eu falando, ele falando, mas sempre muito educadamente. Sim. E no final ele não deixou. E agora, quando eu adiciono, muitas pessoas ainda me perguntam, olha, o que é isso? E eu explico, ah, é a gorjeta. Tem gente que pede pra tirar. Tiro sem nenhum problema, porque é uma opção dela. Mas ao mesmo tempo eu deixo claro, olha, eu dependo disso, sabe? É uma opção sua. Você quer diminuir? Eu posso diminuir também. Mas deixando claro que não é uma coisa certa de se fazer aqui. Sim, sim. Pra as pessoas terem uma ideia, Carol, que a gente tava falando antes sobre a questão do salário mínimo e tal. Como é que funcionava? O que que tu recebia do restaurante de fixo? Pra onde que ia o teu dinheiro das gorjetas? Explica um pouco pras pessoas. O sistema de gorjeta dentro do restaurante, entre as pessoas que trabalham, é assim. A gente ganha a hora, mas é uma hora irrisória, que ela dá, são 10 dólares a hora. Se você tira a taxa, isso cai pra tipo 7,50 a sua hora. E o que complementa é a gorjeta. Só que essa gorjeta, ela não é só pra mim. Não é só para a garçonete. Quando vocês vão em restaurantes, vocês vão ver que tem a pessoa que vai sentar vocês na mesa, que são as hostess. Tem os busboys que eles ajudam as garçonetes a limpar a mesa. Tem alguns lugares que tem runners, que são as pessoas que levam a comida na mesa. Então, todo mundo pega uma parte dessa gorjeta. Apesar de essas pessoas diretamente não estarem envolvidas no teu atendimento, elas dependem da gorjeta que tu supostamente deveria deixar. Alguns lugares, não é no meu caso, mas alguns lugares, às vezes a cozinha pega um pouquinho também. Porque é um trabalho em conjunto, se você for pensar bem. É um restaurante inteiro que está trabalhando para poder levar aquele atendimento na mesa. Tu tinha algum salário fixo? Sim, que eram os 10 dólares que eu recebia em cheque com os descontos. Vamos supor, quando eu trabalhava 4 dias na semana, eu recebia em torno de 200 dólares. Por semana. O que dá 800 dólares por mês e mal paga o aluguel de um quarto com 800 dólares. Aí tem gente, igual já tive uma conversa seríssima com uma pessoa que deveria ter um entendimento de muita coisa, uma pessoa que viaja, uma pessoa estudada, e ela simplesmente falava que não, não é a minha obrigação pagar o seu aluguel, o seu salário. Tem gente que fala, mas foi opção sua morar em Nova York e trabalhar de garçonete. Nossa, meu Deus, gente. Olha, mas foi uma opção minha, mas você tá aqui, eu não tava nem atendendo a pessoa nesse dia, a gente tava sentada e jantando e conversando. Cultura do país é assim. Você tem que deixar, tá vendo essa moça que tava vindo te atender? Com um sorriso. Ela depende disso. É, não é o fato de tu não dar a gorjeta que tu vai mudar o sistema. Sabe aquele ditado que diz que a corda arrebenta pro lado mais fraco? Quando tu não dá a gorjeta, tu tá prejudicando essa pessoa que precisa, não é o dono do restaurante que tá ganhando muito dinheiro. Ele não ganha nada da gorjeta. Ele não ganha nada da gorjeta. Não é ele que vai ser prejudicado. Então, eu acho que a gente precisa, principalmente no mundo que a gente tá vivendo hoje, de ter mais consciência, de privilégios e tal, pensar nisso, entendeu? Sim, talvez o ideal seria que o sistema fosse outro. Talvez, mas não é tu não pagando a gorjeta que tu vai mudar isso. Guess what? Tu só vai estar ferrando com a vida da pessoa que depende daquele dinheiro. É, a gente fica bem chateada quando um dá um. Essa matéria da Time que eu citei tá muito boa. Quem consegue ler bem em inglês, eu vou deixar nas informações do podcast o link. Leiam, porque tá muito legal. Um contexto histórico aqui que eu achei interessante é pra explicar um pouco da origem da gorjeta. Os trabalhadores com gorjeta sempre foram uma subclasse na América e o conceito foi popularizado em 1865, quando algumas pessoas que antes eram escravas encontraram emprego como garçons, barbeiros e carregadores. E eles eram vistos ainda como uma classe de servos e muitos empregadores se recusaram a pagá-los. E aí sugeriram que os clientes pedissem esse serviço, né? Que era um serviço extra. Aí uma lei, em 1966, tentou trazer alguma medida de segurança pra essas pessoas, exigindo que os empregadores pagassem um pequeno salário base que iria igualar as gorjetas com o salário mínimo federal. Em 1991, o salário mínimo sugerido era igual a 50% do valor do salário mínimo geral, mas ficou em 2,13 desde então. Em 1996, o presidente Bill Clinton assinou uma legislação que congelava os salários dos trabalhadores com gorjetas e isso não mudou desde então. Bom, primeiro eu queria falar uma coisa que eu não sei se tu concorda aqui. É sempre aquela lei do livre-arbítrio, né? A gente não sai, a gente não viaja, ninguém é obrigado a viajar. E isso vale no restaurante também, porque ninguém é obrigado a ir em determinados restaurantes. Eu sempre falo isso. A gente não quer pagar a gorjeta, existem outras opções de restaurantes, né? Take out, fast food, porque eu já passei por isso também. Eu já viajei inúmeras vezes com orçamento baixo e eu não ia em determinados lugares porque eu não poderia pagar um jantar em tal restaurante. Eu acho que o maior exercício que a gente deveria fazer nessas horas é porque a gente fala ah, mas eu tô com o orçamento apertado. Bom, mas vamos praticar a empatia e pensar no outro que vai estar sendo prejudicado porque tu não quer deixar a gorjeta. Então, não é a gorjeta que quebra o orçamento de uma viagem. Não é. A gente tem que sempre prever isso e a gente tem escolhas. A gente pode ir lá num McDonald's ou num qualquer restaurante que não tenha serviço de mesa e tá tudo bem. Nova York tem muitas opções. Tem muito, tem muitas opções. Tem muitas. E o restaurante, eu acho que quando a gente viaja assim, não é uma coisa que a gente faz diariamente durante a viagem. Não, tem dias que a gente pode... Especiais. Num restaurante mais especial. Tem dia que a gente come rapidinho num preta-manger, né? Pega algo rápido. Então, às vezes, aquele dia que você fala e usa esse argumento, ah, mas é... Eu pago em real. É um dia. E esse dinheiro vai fazer a diferença pra quem tá ali trabalhando. Tanto no final, né? No montante que a pessoa vai fazer, quando... Como que ela se sente na hora que você... Que eu acho que isso é o pior, às vezes, sabe? Porque quando a gente para e pensa assim, nossa, não, já veio várias mesas, várias mesas, mas aquele momento que você vai, você dá um atendimento super carinhoso pra pessoa, você espera no final que você vai ter aquela recompensa, né? Porque é pra isso que a garçonete e o garçom tão ali trabalhando. É. Deve mexer muito com a autoestima, né, Carol? Quando tu vê lá que não deixaram, né? No início, eu ficava muito chateada. E isso que eu falo no início foi bem, tipo, uns três anos de início. Já teve vezes que eu perguntei, olha, foi tudo bem, o serviço tava bom. Ah, sim, mas por que eu não? Porque você não deixou nada e a pessoa simplesmente não falava nada. Alguns dias eu não acreditava. E tinha dia que eu trabalhava, 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 o restaurante lotado e eu não fazia quase nada. Às vezes, uma segunda-feira, que era um dia super parado, que vai o pessoal que trabalha na área, eu fazia mais dinheiro do que um dia lotado só com turista. Já ouvi várias conversas que, ah, estudam casos de acabar com o sistema de gorjeta. Isso eu já venho escutando desde que eu mudei. Eu também escuto isso. Mas é aquilo que a gente falou. Não é eu não deixando uma gorjeta que eu vou mudar o sistema. Tem uma escolha, eu vou escolher, então, achar que eu tô fazendo justiça por me negar a deixar a gorjeta pra uma pessoa que depende daquilo ali. Ah, eu fico realmente muito triste quando eu vejo. Eu já passei por uma situação muito chata também. Eu acho que em muitos casos é a ignorância que eu falo, a ignorância de não saber. De não saber. Não é o modo pejorativo da palavra. Sim. Que as pessoas realmente não sabem qual importante é esse dinheiro para o outro. Então, muita gente não consegue entender que esse dinheiro ele faz parte do salário. Ele é praticamente o salário. É. Não é nem que ele faz parte. Ele é... Corresponde a grande parte do salário, né? Existem inúmeros profissionais em Nova York que trabalham com o sistema de gorjeta também. Quem trabalha em salão de beleza. Na própria área de hospitalidade. Sim, nos hotéis. Nos hotéis. Nas ruas, é. Então, é... É legal tipo, dar essa estudada antes de vir pra cá e saber, olha, onde eu deixo, onde eu não deixo. É. Ó, igual a gente tá falando, se você não tem o dinheiro, ah, não tem esse dinheiro realmente pra deixar a gorjeta, então, onde eu devo ir que é um... É. Não precisa. Falando dessa coisa de atendimento e tal, eu vejo... Eu vejo muita gente falando, ah, eu só vou dar a gorjeta se eu for bem atendido. E eu... Vai fazer seis anos que eu moro aqui e, olha, eu conto nos dedos de uma mão e sobram dedos às vezes que eu posso dizer, nossa, eu fui mal atendida. Quando as pessoas falam que elas foram mal atendidas, eu queria realmente entender o que que aconteceu, o que que as pessoas entendem por bom atendimento. E eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. O que que é um bom atendimento? Como que isso pode ser resolvido? Se eu achei, ah, eu achei que eu não fui bem atendido, eu tô certo, eu simplesmente não deixo a gorjeta, qual é a melhor coisa a se fazer? Então, seria esse bom atendimento, seria você ser uma pessoa cortês, você pega o pedido da pessoa, você atende aquilo, olha, eu pedi tal carne em tal ponto. Aí ela recebeu a carne dela em tal ponto. Mas aí que entra também um outro conceito de mal atendimento. Muitas pessoas confundem, às vezes, uma coisa que veio errado, que foi a cozinha que mandou errado, com o mal atendimento da garçonete. E aí você vai estar punindo a pessoa errada. Mas aí que eu acho que entra também outro conceito de bom atendimento, que é o nosso jogo de cintura. Se a pessoa está insatisfeita naquele momento, você está trabalhando ali para deixar ela satisfeita, né? É. Então você pergunta, olha, você não gostou de X coisa? O que você quer? Você quer trocar? Quer alguma outra coisa do cardápio? Você tem... O nosso trabalho é fazer a pessoa sair dali satisfeita. Sim. Toda vez que a gente vai no restaurante, daí a gente faz o pedido, daí a comida vem. Aí tu dá umas três garfadas, eles voltam e vão te perguntar, tá tudo bem? Esse tá tudo bem, gente, não é só de fachada, é para falar se tem alguma coisa errada, né, Carol? Total. Bom você lembrar disso, que isso foi uma coisa que quando eu comecei, eles frisaram muito. Olha, passou tipo dois minutos, vai lá e pergunta, tá tudo bem? E a pessoa vai falar, está tudo bem. Porque senão, gente, isso me chateia demais também. No final, quando a pessoa acabou de comer, ela vem e reclama de alguma coisa. Daí não faz mais sentido. Não faz sentido. Gente, por que que eu vou lá, então, depois de três, um minuto que ela tá comendo, um, dois minutos, e pergunto se tá tudo bem? E ela me falou que está tudo bem. E no final reclama. Isso acontece com todo tipo de... Acontece. De cliente, de todos os lugares do mundo. Inclusive daqui, também. Nós brasileiros, me incluindo, a gente tem muita dificuldade, às vezes, pra dizer um não, pra falar algo, pra ser super honesto. Não. Isso é algo cultural, né? É, eu acho que é uma coisa mais... A gente tem muito disso. A gente tem, né? A gente tá com vergonha. Isso. Ah, minha comida não tá no ponto que eu queria. Ou, ah, eu não gostei. Não tem nada de errado nisso. Exatamente. E eles não vão tomar como isso pro lado pessoal. Sabe? É igual falam, ah, vão cuspir no meu prato. Existe essa lenda. Ai, existe. Nossa. Que besteira. Não é verdade, sabe? Todo mundo pega na maior boa vontade, troca. Ninguém vai ficar com raiva, sabe? É super normal isso. Isso é o que é um bom atendimento. E se você não gostou no final, igual você falou, perguntando, né? Quais são as formas de reclamar? Mas eu, igual, eu também já tive um atendimento ruim, mas eu nunca vou punir a pessoa pela gorjeta. Sabe? Você pode reclamar com o gerente. Hoje em dia, a gente tem todas essas mídias sociais. Eu acho que muito mais do que punir com a gorjeta pra um restaurante é a morte quando eles recebem um review, um bad review. Isso é, assim, é uma imagem péssima pro restaurante. E é isso. Eu acho que a melhor forma é mandar. Lá a gente sempre responde. Sempre. Se você está insatisfeito, volta. Dê uma segunda chance. Você vai ser recompensado por isso. Eu acho que é legal a gente fazer uma reflexão. Por quê? Por que eu estou fazendo tanta questão de reclamar desse atendimento e tal? É porque eu desejo contribuir pra que no futuro isso não aconteça ou eu simplesmente estou usando isso pra eu não deixar a gorjeta? Né? É uma reflexão a ser feita. Mas essa questão do atendimento ela é muito legal de ser falada porque eu acho que essa área da hospitalidade ela vive disso. O restaurante que eu trabalho ele já tem mais de 45 anos. Nossa! Temos muitas pessoas que são regulares lá e até mesmo turistas. Tem turistas que toda vez que vem várias vezes eu chego pra trabalhar Ah, eu estive aqui há quatro anos atrás com a minha família pessoal lá da Espanha. Saíram de lá satisfeitos. Aham. Sabe? Fazer a pessoa se sentir bem. Isso que vai ser um bom atendimento. Sim. Tu tem alguma história uma história super absurda? De gorjeta eu tenho uma que é muito assim é igual eu falei hoje em dia eu adiciono gorjeta em algumas mesas se eu vejo que é turista se às vezes tem um falo inglês com sotaque mas teve uma vez que tinha era um casal acho que eles eram espanhóis alguma coisa assim o que eu fiz peguei e adicionei a gorjeta. Em Nova York viu pessoal o mínimo é 18% entreguei a conta sem nenhum problema o moço me chamou e perguntou olha por que você adicionou a gorjeta? E eles eram só dois eu falei ah adicionei porque adicionei ele não mas eu moro em Nova York eu sei que tem que pagar a gorjeta aí eu falei olha eu também moro em Nova York inúmeras vezes eu saio e adiciono a minha gorjeta eu não ligo de forma alguma e ele assim ficou indignado comigo você tá me discriminando eu falei olha não porque você sabe que muitos turistas não deixam então você discriminou o turista também eu não moço ele não tira a gorjeta eu não tiro sem problema nenhum tirei no final ele deixou ele me fez tirar pra poder adicionar de novo sim tem mais um um fator que eu queria comentar contigo e usando aqui também de novo os dados da matéria a flexibilidade do trabalho em restaurantes é parte do motivo pelo qual mais de um milhão de mães solteiras estão nesse tipo de trabalho e falando da parte das mulheres também diz que existe muito assédio sexual e a comissão de igualdade de oportunidades de emprego recebe mais reclamações de assédio sexual da indústria de restaurantes foram mais de 10 mil reclamações de 1995 a 2016 do que qualquer outra indústria e eu queria te perguntar se tu já sofreu algum tipo de assédio sexual por parte de cliente talvez é não eu não diria assédio mas comentários mas isso é um assédio isso é assédio é é um assédio é uma vez eu fui servir alguma mesa é fui servir e eles eram quatro homens comeram tudo bacana e depois eu perguntei ah vocês querem sobremesa aí o cara falou a sócia sobremesa foi você ui gente sabe é esse que eu ficou muito marcado pra mim eu lembro direitinho cheguei em casa assim tipo não não tô acreditando não tô acreditando depois eu falei com o meu chefe ele não quando isso acontecer você tem que me falar na hora qualquer tipo de problema que a gente tem eles estão lá a gente fala eles agem na mesma hora eles tomam um partido de quem tá certo tem vezes que eu ajo que eu tô errada eles vão e falam comigo mas se é uma coisa né que realmente está errado por parte do cliente eles não agem com aquele lema de ah o cliente tem sempre razão eu acho que tem muitos clientes que se aproveitam desse lema muitos e aqui pelo menos né onde eu trabalho não é assim sabe já teve um caso de uma pessoa que é um regular lá que a pessoa tá lá praticamente todos os dias é uma vez ele foi super grosso comigo e na mesma hora o meu chefe mandou ele embora já ouvi várias situações de ou porque eu conheço muitas pessoas que trabalham na área né e eu acho que depende também muito do restaurante que você trabalha tem alguns que são tipo o que eu trabalho ele é tipo um restaurante mais informal não é uma coisa chique assim então vai gente de tudo quanto é tipo sabe desde a pessoa super fancy alguém famoso desde a pessoa que trabalha na obra tipo essa mesa da sobremesa eram quatro homens que trabalhavam na obra sabe então foi super desagradável com certeza às vezes vem aquela conversinha sabe tipo sim homens não façam isso gente melhorem por favor pra gente encerrar esse papo eu queria que tu falasse assim porque existe muito preconceito com certos tipos de trabalho eu acho que vale lembrar que todo trabalho é digno e todo trabalho é importante pro mundo né eu queria que tu falasse assim o que que tu mais aprendeu queria saber quais foram os teus aprendizados quando eu mudei que eu comecei a trabalhar em restaurante foi um choque pra muita gente da minha família que falava assim poxa mas agora você é garçonete e eu nunca vi isso como um problema eu sempre tive aliás muito orgulho de falar pra todo mundo que eu conheci eu sempre falo ah o que você faz ah eu sou garçonete hoje me perguntam ah o que você faz ah eu trabalho como analista de compras and I work tipo eu trabalho num restaurante aos sábados também e eu falo que muito do que eu sou hoje a experiência que voltei pra minha área de trabalho né que eu trabalhava no Brasil mas já com outros olhos porque eu aprendi muito no restaurante a lidar com pessoas pessoas em situações diferentes é uma skill muito boa de se ter né e é assim você igual eu falei eu lido desde a pessoa que trabalha na obra a uma pessoa que trabalha no banco ali do lado pessoas em situações diferentes em momentos diferentes tem gente que vai no restaurante a gente tem alguns regulars sabe os regulares né sim sim eles compartilham da vida deles com a gente e você começa a ver pessoas diferentes e a lidar também a pressão eu acho que você lidar com a pessoa ali todos os dias sabe as vezes numa pressa ah cadê a minha comida e a pessoa reclamando e tu falou tipo lidar com pessoas com fome porque eu me conheço com fome viu gente eu sou terrível nossa então como eu me conheço eu sei tipo olha aquele ali tá com fome a pessoa que não para de te olhar então você começa a ter um autocontrole melhor ah cadê minha comida olha você tem que esperar reclamou na minha cara a comida tá péssima você se desculpa ó me desculpa você quer alguma outra coisa não é simplesmente levar para o lado pessoal ah me ajudou eu acho que continua me ajudando muito essa questão de lidar com as pessoas e com as situações porque é uma pressão que sentar ali faz na hora o restaurante encheu lotou de gente você não tem para onde correr é já teve vezes que eu tive que parar no meio e falar assim tipo calma 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 porque estava lotado e só tinha eu por isso que eu continuo eu adoro ir lá aos sábados sabe não é uma coisa que eu acordo ah sábado poderia ser meu dia de folga adoro eu vou comprar sempre fui com prazer na verdade nunca foi assim um martírio para mim trabalho em restaurante atendo mesa não sabe foi o que eu escolhi fazer aqui quando eu cheguei poderia ter algumas outras opções não tantas mas entre as que eu tinha que legal muito legal toda essa essa tua trajetória e todo o teu aprendizado se vocês quiserem mandar alguma mensagem para a Carol por favor sejam legais eu sou legal tá gente prometo o instagram dela é arroba carolborges underline gom de gonsalves provavelmente né então queria te agradecer novamente por participar achei muito enriquecedora essa conversa eu espero realmente que possa refletir possa ter aprendido alguma coisa com que a gente conversou e te desejo muito sucesso e parabéns por ter essa visão tem tem tanta gente que que julga pessoas pelos trabalhos que ela tem e tu tá ali fez continua tem orgulho de dizer e aprendeu muito com isso então muito obrigada mesmo eu que agradeço mais uma vez Laura de participar do podcast de poder compartilhar com todo mundo nosso conhecimento as nossas ideias tu não quer convidar as pessoas para ir no restaurante isso gente olha é um restaurante muito gostoso é uma hamburgueria eles já estão em Nova York há mais de 45 anos chama Jackson Hole Jackson Hole Burger o que eu trabalho ele fica na terceira avenida com a 35 e a comida é deliciosa é um hambúrguer enorme eles são famosos pelo hambúrguer eu tenho que ir lá ainda não fui eles tem outro mas eles tem mais uma unidade na 64 entre a segunda e a terceira e tem mais dois no Queens mas é uma delícia fica a dica mais uma dica e não esqueçam a gorjeta não esqueçam a gorjeta e falem ah gente escutei a Carol lá no podcast da Laura de novo muito obrigada Carol e a gente se fala no próximo episódio tchau tchau pessoal até a próxima e vejo vocês no Jackson Hole tchau